Tenho a honra de receber um casal que eu amo muito, eles estão se preparando também para se consagrar como leigos consagrados do nosso Instituto Récid, o Alisson e a Luara, sejam bem-vindos ao nosso Instituto Récid mais uma vez, que é a casa de vocês também. Olha só, deixa eu só falar uma coisinha antes deles falarem, esse casal é tão especial que eles se conheceram no nosso grupo de jovens, faz um tempinho já que eles se conheceram, Deus fez isso acontecer, eu não sei se você sabia, mas a gente tem aqui um grupo de jovens que é fantástico, todo sábado eles se reúnem, louvam a Deus, tem pregação, eles se encontram, então você que é de Fortaleza ou região, que pensa, meu Deus, eu não sei o que eu faço com o meu filho, a minha filha, manda para cá, deixa ele vir fazer parte do grupo de jovens, que é uma bênção, quem sabe não vai ser no grupo de jovens que ele encontra um homem de Deus, ou que ela encontra um homem de Deus, ou que ele encontra uma mulher de Deus, para poder formar uma família santa, que vive uma vida de oração profunda, por isso chama esse seu filho, sua filha, diz, olha, lá no Instituto Reste, dia tarde, no sábado você vai lá, mãe não quero ir, vai que vai ser especial, você vai encontrar com Deus. Pronto, depois de fazer esse preâmbulo, eu passo a palavra para Luar e para o Alisson partilharem um pouco como é que foi. Ave Maria, santa tarde a todos. Como foi dito, meu nome é Alisson, aqui minha esposa é Luara, e a gente se conheceu aqui no Instituto, teve essa graça, desde o grupo de jovens, foi tudo direcionado, espiritualmente falando, foi uma missão que Deus nos confiou, essa missão é do santo matrimônio, e a gente foi tudo, namorou certinho, noivou, até a gente casar, ter essa graça. E a gente já está com, vai fazer agora, em agosto desse ano, vai fazer quatro anos de casado. Amém. E a gente, assim que casou, a gente já teve a graça, ali de antemão, alguns mesinhos, até o nosso primeiro filho, mas infelizmente, Deus o levou, que teve um aborto espontâneo, a gente já teve essa primeira peca, já foi um aflito muito grande, poxa, nosso primeiro bebezinho, toda aquela emoção, mas infelizmente não deu certo, a gente rezou, orou a Deus, pediu a Nossa Senhora, principalmente, Nossa Senhora, dê a graça, a gente conseguir mais um, ter um filhinho, com a Tua graça, com os Tuas bênçãos, e após alguns meses, Nossa Senhora abençoou novamente, mandou os anjos, os santos, e a minha esposa ficou grávida novamente, essa historinha, que a gente vai contar hoje, esse milagre, milagre a gente consegue assistir, que vocês estão vendo, mas quando a gente vivencia, é algo muito forte, eu não acreditava nesse milagre, fisicamente falando, mas foi só a graça de Deus, realmente, e já entrando nesse milagre, no dia, a minha esposa estava grávida, quando chegou nos seis meses de gravidez, aí eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei do trabalho, um pouco cansado, a gente estava sem fazer atividade física, eu disse, Luara, vamos caminhar um pouco, se exercitar, faz bem a gravidez, eu também não estou fazendo muita atividade física, ela falou, pois vamos, aí foi dia 7, 7 de outubro de 2019, um dia antes do parto, a gente andou em termos de, foi só duas voltas no quarteirão, um quilômetro, e eu observei que a Luara estava um pouco ofegante, aí logo veio a luz do Espírito Santo, isso não está normal, ela andou bem pouquinho, já estava ofegante, aí eu levei ela para casa, naquele dia eu não estava com medidor de pressão, para saber quanto estava dando a pressão, porque ela estava suando bastante, e assim, ofegante, faltando no ar, aí o Espírito Santo me iluminou de novo, mandou um insight assim na minha cabeça, Alisson, é melhor levar a Luara para o hospital, e assim eu fiz, fui, até chegar no hospital, eu contei, tinha em média de uns 7 sinales, nenhum estava vermelho naquele dia, a gente passou direitinho, aí quando chegou no hospital, teve o primeiro atendimento, aí logo ali, mediram a pressão da Luara, já estava dando uns 15, 16, ali, para os médicos, enfermeiros, só dar um remedinho, que dava para baixar, é mais infelizmente, a cada medida que dava no medicamento, fazia era aumentar, 17, aí 18, aí quando chegou acima de 20, aí meu coração quase pula para fora, porque a Luara já não estava conseguindo mais respirar, já botaram um apoio ali do, do mecanismo assim, do respirador, para facilitar ela, e ali já, já estava chorando, poxa, eu não vim preparado para nada, eu não tinha levado uma bolsa com a frada, não tinha levado nada, era só uma consulta para a Luara tomar o medicamento e retornar para casa, todo mundo feliz, mas não foi nada disso, aí quando estava muito, já estava passando assim do limite, já 20, 21, 22, a pressão, aí o médico me chamou no cantinho e explicou tudo, a sua esposa tem que fazer um parto de emergência, porque se não fizer agora, infelizmente vai, as duas vai falecer, tanto ela, como com a sua filhinha, ali foi uma aflição muito grande, aí naquele exato momento, como eu estava sem nenhum norte, e de medicina, eu entendo assim, 1%, só o básico, aí eu liguei para uma irmã nossa de comunidade, que trabalha na UTI, a enfermeira, eu disse, como é que eu faço nessa hora, como é que proceder, ela disse, reze, peça a Deus a graça, e se os médicos estão fazendo isso, é porque ele sabe o melhor para a sua esposa, então assim, em todos os papéis, se responsabiliza por tudo, então assim eu fiz, ali foi o parto de emergência, e era por volta de umas 10 horas daquele dia, 10 horas da noite, aí eu vesti minha roupa, que eu queria entrar no centro cirúrgico, para me ver tudo, e a enfermeira me levou, aí no momento de levar lá para cima o centro cirúrgico, quem levou a luara foi eu, porque nem naquele momento tinha pouco maqueiro, tinha que levar a luara, cilindro, e tudo isso, e a maca, e era no último, era no último andado do prédio, eram uns 4, uns 4, 5 pavimentos, e eu lembro que eram uns 8 lances de escada, e eu empurrei a luara com a maca, e com o cilindro no braço, que ela estava no oxigênio, e foi toda a ação do Espírito Santo, quando a gente chegou lá em cima, já tinha uma equipe médica, preparada para receber ela, e infelizmente eu não participei do parto, foi um parto de emergência, a luara teve, infelizmente, teve um pré-clamps, mas foi por sinal da nossa bebezinha, que a gente sabe o que ela tem hoje, e foi muito difícil, quando a Maria Clara nasceu, a primeira reação, quando eu vi ela, que me leva na Neotei, para me apresentar a minha filha, a primeira reação, eu não acreditava, poxa, 6 meses, para mim, não tinha se formado o bebezinho ainda, aí quando me disseram o peso dela, que era um pouquinho acima de meio quilo, eu ficava pensando, meio quilo de arroz, meu pai é muito, tem as fotos, pode mostrar irmão, a irmã vai mostrar algumas fotos, para a gente ver, olha quando ela nasceu, a pequena Maria Clara, olha o tamanzinho dela, aí a primeira reação que eu tive, não vai sobreviver, meu Deus, me ajuda, por favor, a minha confiança em Deus, era muito, mas eu não confiava, era no potencial humano, para poder dirigir uma paciente desse, e a minha segunda reação, foi um pouco engraçada, eu, será que foi formar todos os membros do corpo, aí eu saí contando, tem cabeça, tem dois pés, aí tem dois braços, tem todos os dedos, eu fui olhando tudo, tudo no corpo, está tudo feitinho, meu Deus, me ajuda, e o médico me chamou, a uma enfermeira muito, é muita de oração, ela disse, paizinho, pai de neonatal, é escolhido por Deus, porque nem todos aguentam, uma pressão dessa que é muito alta, porque a aflição é muito grande, e disse outra, as primeiras 48 horas, é decisiva, se ela conseguir sobreviver, as 48 horas, isso é um grande passo, para ela poder resistir, e 48 horas, para mim foi cinco anos, eu saí contando de hora em hora, uma hora, duas horas, três horas, até chegar 48 horas, e quando chegou 48 horas, eu corri, enfermeira, e agora, vai dar certo? Ela, não, calma, isso é só o início, agora ela está estável, e já é um bom sinal, e ali foi oito meses, oito meses internado, oito meses de alto e baixo, e minha amiga de comunidade disse assim, Alisson, toma cuidado, reze muito, e lembre-se sempre, dois passos para frente, e um para trás, e como eu gosto muito de matemática, eu contei, eu vou dar dois passos para frente, e um para trás, isso quer dizer o quê? Que eu posso dar um passo a cada dia, mas quando ela dava dez passinhos para frente, a queda dela era grande, era cinco para trás, mas ela sempre resistia, ela ia devagarzinho, devagarzinho. E o Alisson não contou, porque eu peço para interromper, só para dizer que a Luara também quase que foi, não foi Luara, a menininha lá, a pequena Maria Clara lutando para viver, e a Luara lutando para viver também, não é? Isso, irmão, Ave Maria, santa tarde. Eu passei quatro dias entubada, passei quatro dias na UTI, porque também tive esse problema, como o Alisson falou, de pré-eclâmpsia, e descobrimos também que eu tinha um problema no coração, até então nós não sabíamos, e o acompanhamento da gravidez também não sabíamos que tinha isso. A Clara também foi um milagre para mim, porque ela fez com que eu descobrisse o que realmente eu tinha, porque até então nós não sabíamos. E foi muita luta, muita batalha, eu ainda passei sete dias internada, quatro dias na UTI, e três dias na enfermaria. E nesse processo, que teve o nascimento da Maria Clara, eu ainda recebia a unção dos enfermos, a gente falou com um amigo nosso que é padre, e foi dar um são de enfermos em mim, porque eu estava muito grave, e na Maria Clara foi feito também o batismo. Nas primeiras horas de vida dela, ela já recebeu o batismo. e tudo isso a gente já foi vendo que era a graça de Deus agindo. A Clara recebeu o batismo, a gente ficou muito feliz, porque Deus sabia de todas as coisas, se fosse a vontade dEle, ela estaria na graça. E cada dia que se passava, era muita luta, e a gente sempre teve isso como um fortalecimento do nosso matrimônio. Nenhum momento nos abalou de nós queremos nos separar, ou um não apoiar o outro. Sempre foi muita cumplicidade, a gente viu também muito o agir de Deus em relação a isso, porque Ele nos unia cada vez mais. E a Clara, com sete dias, teve um sangramento pulmonar. Foram várias coisas, várias intercorrências que ela teve na UTI, mas sempre a gente vendo o poder e a graça de Deus, porque era tremendo o testemunho dela. E eu queria perguntar para eles, para eles partilharem como é que foi essa aventura, todos os dias, oito meses. A Luara ia para o hospital e passava o dia lá. E à noite ia o Alisson ficar com a bebezinha. Oito meses. A gente aqui no Instituto ia acompanhando com a oração, meu Deus, mas essa menina vai ou não vai? Vem para casa como é Jesus e agora? E aí a gente ficou rezando e tudo. Conta como é que foi vocês dois lutando lá, vendo a dor dela e, ao mesmo tempo, o amor crescendo por aquela bebezinha cada vez mais. Partilha aí como foi. Assim, era a nossa segunda casa, que é a primeira, que a gente considera que é o Instituto Réssia. Mas a gente levava a roupa, passava o dia inteiro no hospital, que a Luara passava a parte do dia e eu ia na noite. A gente não deixava, não passou um dia sem visitar a nossa filha. No começo, que não tinha pandemia, a gente podia passar o dia inteiro 24 horas, mas, quando a chegada da pandemia, a gente poderia passar só algumas horas durante o dia. E eu queria contar só um pouco do sacramento do batismo, que ela nasceu por volta de três horas da manhã. E, quando deu seis e meia da manhã, ela já recebeu o sacramento do batismo. Foi tão interessante, porque ela não tinha aberto os olhos, não mexia quase nada. Ela estava intacta ali, quase do tamanho da minha mão. Tem a foto aí, que ela segurando no meu dedinho. E, quando o padre não podia usar nem o óleo, não podia fazer quase nada. Ele podia rezar ali, um pouco distante. E, no momento que ele derrumou uma gotinha de água, que é representando o batismo ali, foi em cima da testinha dela, ela deu um suspiro bem forte e olhou para cima. Foi tão bonito que ela recebeu a graça mesmo. E, agora, a Luara vai falar um pouco da experiência dessa rotina de hospital, que foi muito forte. E a Maria Clara sempre foi uma criança que você sentia que ela queria viver. Os médicos ficavam impressionados com ela, porque ela sempre mudava todas as expectativas. Ela mudava realmente. Quando você achava assim, essa daí não vai sair desse tubo, não. Quando a menina saía do tubo respiratório, que ela ficou respirando com a ajuda de aparelhos. E, também, como o irmão falou, era muito engraçado também. Porque, assim, quando a gente achava, não, irmão, agora, com certeza, a Clara vai receber alta, ela está super bem, saiu dos aparelhos respiratórios, está conseguindo respirar sozinha, aí dava uma piora na Maria Clara. E isso também nos abalava muito. Eu, como mãe, principalmente, sempre estava acompanhando ela. Assim, filha, você consegue, você consegue, por favor. Luta mais um pouco. E ela, realmente, sempre lutando, querendo viver. E, logo depois, assim, que a gente começou a observar que também tinha alguma coisa, assim, estranha. até a parte espiritual. A gente começou também a pedir para todos os irmãos, que rezavam muito, assim, pela cura da Maria Clara. Mas a gente pediu que os irmãos fossem lá no hospital, porque alguma coisa de errada tinha. Porque a menina, do nada, estava super bem. E, quando der fé, começava a piorar. Então, a gente pediu também que os irmãos fossem lá, rezar por ela. E, assim, a gente sempre via essa questão da melhora dela. E eu, como mãe, nunca saí de perto dela e sempre rezando. O Rosário sempre estava à mão, rezando o Rosário, rezando o texto da misericórdia. Sempre colocando a Maria Clara, nas intenções de Nossa Senhora. E eu sabia sempre que, com o Rosário, a gente pode vencer batalhas, guerras. Então, se fosse da vontade de Deus, a Maria Clara sairia daquela. E, assim, foi. Aí, como a batalha estava... Olha a fotinha dela. Como estava muito forte, o irmão me ensinou uma oração, que ali essa oração ficou como uma ejaculatória. Tinha um dia que eu, meu Deus, me dá a graça de viver mais esse dia, porque estou sofrendo muito, está muito forte. E, assim, eu rezava. Essa oração que é de combate, uma ejaculatória que, por mais que o momento que você está passando seja muito forte, muita aflição, mas, no final, sempre vai dar tudo certo. Que essa oração me ajudou bastante, que é Cristo vencerás, como sempre tu vencestes, por mais árduo que seja a batalha. A vitória sempre será tua, Senhor. Sempre. Amém. Essa oração, a gente reza, muitos que já rezam conosco o texto do combate já conhecem, quantas vezes a gente já rezou. E eu queria... Claro, a gente já está acabando o nosso tempo, mas eu queria pedir para eles contarem como é que foi o crescimento na fé de vocês durante esse tempo todo e como é que foi esse aproximar de Deus, aproximar de Nossa Senhora no meio da dor. Eles já eram um casal de muita fé, mas Deus fez com que essa fé ficasse mais firme e forte. Partilhe aí conosco. É como a gente já tem uma certa caminhada no Instituto, isso facilitou muito. A gente tem mais de dez aninhos aqui no Instituto, um bebezinho ainda. Mas todo esse sofrimento só fez unir. Porque se a gente estivesse, tipo, separado, mais longe do outro, ia só piorar o sofrimento. Então, a gente se uniu mais, eu e a Luara, e pediu a graça do Espírito Santo. Senhor, dá-me força de superar esse dia. Eu quero só mais um dia, que de um em um chegou o oitavo mês que ela recebeu a alta e só fez fortalecer. Esse ponto é bem interessante. Olha aí ela. Porque lá na UTI tinha muito paz, tinha muito paz. E a gente lá, como a gente já tinha a facilidade de acompanhar casais jovens, lá a gente também fez esse papel. Porque tinha muitos pais lá que ficavam desesperados, brigavam bastante, queriam separar. aquela aflição toda, ajudavam, vamos à missa, vamos rezar, fique mais perto da sua esposa que ela está apresando de você. Aí a gente partilhava bastante, porque para amenizar toda aquela dor. E no momento da alta dela, foi o momento mais esperado. Eu pedi até a irmã para colocar essa foto, porque estava zelador, estava médico, todos do hospital conheciam a Maria Clara. Foi muito surpreendente esse momento que fizeram um corredor, todo mundo bateu palma. e a Luara só se mexendo, a mãozinha dela agradecendo, todos os médicos e enfermeiros. Eu até me emociono quando eu vejo essas fotos, porque foi um momento de muita alegria. Realmente, todo o hospital conhecia a Maria Clara, todos os diretores estavam presentes no dia da alta dela, porque ela era uma criança muito especial e todo mundo já sabia de toda a batalha dela, nos conheciam também por a gente sempre estar no hospital. E foi um momento de muita alegria. Todos se alegraram conosco, levamos balão, levamos cartazes, foi um momento de muita alegria mesmo. Porque Deus nos concedeu essa graça de após oito meses, foi logo após ela completar oito meses de vida, no dia 9 de junho, ela recebeu alta. Foi uma graça imensa, imensa. a gente só tem a agradecer a Deus por essa grandiosidade que foi a alta da Maria Clara. E Deus foi tão surpreendente que, depois de tudo isso que ela passou, ela não teve nenhuma sequela física após todo esse tempo de internação, de intubação. Deus fez a obra por completo. Só temos a agradecer a Deus por todo esse milagre que é a Maria Clara. E, para terminar o milagre, não é, irmão? Todos, alguns médicos, falaram assim, por não saber o que eu tinha e tudo, que talvez eu não poderia engravidar. E, com a graça de Deus, estamos gestando mais um filhinho, o José Gabriel, veio também para aumentar ainda mais a nossa família, mais outra graça, mais um presente de Nossa Senhora. Amém, amém. Olha, Deus não faz a obra pela metade, Deus faz a obra por completo. Eu agradeço demais a Luar e ao Alisson por terem vindo partilhar o testemunho. O pessoal no chat está emocionado. Deus seja louvado. Parabéns à família da Maria Clara. Que Deus abençoe a Maria Clara. Lindo testemunho. Que casal lindo. Olha só, o pessoal está muito emocionado aqui no chat. Voltei no tempo. A história é muito parecida com a minha, inclusive a fé. Que lindo. Deus é maravilhoso. A Nilda contou aqui. Todo mundo dizendo a sua frase aqui, Alisson. Jesus, tu vencerás como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua e ele vence. Amém. Eu queria agradecer então mais uma vez. Eu queria pedir para as nossas irmãs cantarem uma música que eu perguntei para a Luara. Luara, qual foi a música que marcou quando vocês estavam lá nessa luta? Ela falou assim, irmão, era viver de amor. E eu falei com ela, nossa, é uma das que eu mais gosto também, música de Santa Teresinha. Eu queria pedir para as nossas irmãs rezarem e que a gente em ação de graças por tudo que Deus fez, que a gente aprenda a viver de amor. A Luara conseguiu sobreviver a todo esse momento de dor porque ela aprendeu a viver de amor e a confiar no amor. O Alisson também. Nas suas lutas, aprende com Teresinha a viver de amor. Viver de amor É dar-se em medida Sem na terra salário reclamar Assim contar eu dou Pois convencida De que quem ama Não sabe calcular Assim contar eu dou Pois convencida De que quem ama Não sabe calcular Ao Divino Coração Transbordante De fineza Eu dei tudo E leve Corro com ardor Não tenho mais Que minha única riqueza Viver de amor Não tenho mais Que minha única riqueza Viver de amor Viver de amor É banir todo temor Toda lembrança Toda lembrança Das faltas Do passado De meus pecados Vestígio algum Eu vejo Eu vejo Ao fogo divino Um a um Foi apagado Chama sagrada Ó docíssima fornalha Minha morada Eu fixo em teu ardor Jesus Jesus é aí que eu canto Com alegria Eu vivo de amor Jesus é aí que eu canto Com alegria Eu vivo de amor Viver de amor Viver de amor Que estranha loucura Diz-me o mundo acessa De cantar Não perca Não perca seu perfume Tua vida Utilmente Procura empregar Não perca seu perfume Tua vida Utilmente Procura empregar Amar Amar-te Jesus Que perda Fecunda Todos os meus perfumes São teus Pra sempre Eu vou cantar Ao sair deste mundo Eu morro De amor Eu vou cantar Ao sair deste mundo Eu morro De amor Oh E deixar um recado Para os pais Quem é pai e mãe Que está passando Por uma situação dessa Ou que tem seu filho Com algum problema Alguma enfermidade Nunca deixe de rezar Por eles Porque foi o que Nos sustentou E sustentou A Maria Clara Tenho certeza Que foi a nossa oração O poder da oração Dos pais Da mãe e do pai Junto, perseverante Rezando ali pelo filho E foi o que nos manteve Firmes E Cremos No poder de Deus Então Essa é a nossa mensagem Também Que os senhores Possam sempre rezar Pelos seus filhos Interceder Pela alma deles Para que sempre Seja feita A vontade dele Seja qual for A vontade de Deus Que seja cumprida Na vida dos seus filhos Deus abençoe Amém 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 Amém